A campanha Sua Nota Bate um Bolão vem com nova roupagem no Campeonato Piauiense deste ano. Antes o torcedor trocava notas fiscais por ingressos. Agora, ao entrar no estádio, o torcedor entrega a nota em valores a partir de 30 reais e troca por um cupom onde poderá concorrer a dois carros e duas motos por mês enquanto durar o campeonato. Na solenidade de lançamento dessa campanha, o governador Wellington Dias destacou ser um projeto bem mais ousado que o anterior. Na gerência da Secretaria de Fazenda em Parnaíba, dois profissionais já foram destacados para ficarem no estádio durante as partidas. Até agora, os cupons não chegaram, mas há expectativa de que a campanha já possa valer na segunda rodada, que ocorre nesta quarta, dia 10. A gente está em contato com a Federação dos Esportes e a nossa previsão é de que esse material chegue até amanhã. O interesse do governo do estado é que o cidadão piauiense esteja mais atento quanto à exigência da nota ou cupom fiscal no ato de uma compra. Com isso, melhora a arrecadação tributária e mais recursos podem ser destinados a várias obras de infraestrutura, por exemplo. Torcedores do Tubarão se dividem nas opiniões a favor e contra da campanha. Do ano passado era melhor porque tinha torcedor, coitado, torcedor carente, que não tinha dinheiro para comprar o ingresso e pegava uma nota. Inclusive, muitos amigos chegavam para a gente e pediam, rapaz, me arranja uma nota aí para eu trocar pelo ingresso? E a gente, para ajudar o clube, a gente arranjava a nota e o torcedor aí trocava pelo ingresso. Então, era melhor o do ano passado. A desse ano é muito melhor porque ele vai, compra o seu ingresso e recebe uma nota e lá ele vai concorrer o carro. Isso para o Parnaíba foi muito melhor. E a vez passada, exatamente, era diferente. Ele trocava pela nota onde ele ia no submercado, comprava e o Parnaíba com isso era prejudicado. Agora, para o Parnaíba Sport Club, foi muito melhor. Obrigado.